Olá queridos, esse é o seu ADEC TV e você está no quadro lições bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, o modelo de missões da igreja de Antioquia. O nosso textual está em Atos dos Apóstolos capítulo 13 e o versículo 2 está escrito assim Verdade prática, a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos capítulo 11 versículos 19 a 26 e ainda capítulo 13 versículos de 1 a 5. A nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, apresentar a natureza e as características da igreja de Antioquia. Segundo, expor sua natureza missionária. E terceiro, enfatizar o serviço de missões em Antioquia. Professor Joás, nós falávamos aqui nos bastidores, eu gostaria muito que a nossa igreja fosse o modelo, ou que seguisse o modelo da igreja de Antioquia. Uma igreja que tinha doutores, tinha mestres, tinha dons espirituais. Uma igreja que não tinha tanto recurso financeiro, mas tinha muito recurso espiritual. E o recurso financeiro era suprido por Deus. Ou seja, eles viviam na dependência de Deus. Nós chegamos na 12ª lição, estamos falando sobre missões, e agora nós vamos chegar na 1ª igreja missionária. Que lição, professor? É, muito pertinente a lição. Antioquia é um modelo bonito de igreja missionária, e é um modelo bonito de igreja, porque quem pregou o evangelho lá primeiro foram os dissidentes de Jerusalém, quando a perseguição se intensificou, num nível muito grande, e aí crentes de Jerusalém foram parar lá e pregar o evangelho lá. E muito rapidamente a igreja se estruturou e se tornou uma igreja importante, num lugar importante, num lugar muito diverso culturalmente, e questão de religião também, e a igreja muito rapidamente é falado sobre ela, que ela tem mestres, doutores e missionários saindo para o mundo. Então foi uma igreja que se desenvolveu muito rápido, que evoluiu muito rápido, e tem um modelo de missão, de trabalho missionário muito importante no Novo Testamento. Professor, nós vamos falar aqui dessa lição de número 12, o modelo das missões ou de missões da igreja de Antioquia. Deixa eu só dar uma recapitulada rapidinho aqui nas 11 lições que já estudamos. Nós estamos falando até os confins da terra. Essa é a nossa antepenúltima lição. Esse trimestre tem 14 lições. E a primeira lição nós falamos da Grande Comissão, o enfoque etnocêntrico. A lição de número 2, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Missões transculturais no Antigo Testamento foi a lição 3. Missões transculturais no Novo Testamento, a lição 4. Uma perspectiva pentecostal de missões, a lição de número 5. Orando, contribuindo e fazendo missões, foi a lição 6. A responsabilidade da igreja com os missionários, é a lição 7. Missionários fazedores de tendas, nós vemos aqui o ofício de missionários, como de Paulo e outros mais, é a lição 8. A igreja e o sustento missionário, é a lição de número 9. A lição 10, o desafio da janela 1040. Um fato curioso, professor, só é bom a gente refazer esse comentário aqui. Refazer não, né? Reconstruir ou remontar isso aqui para falar um dado muito importante. Esses dias agora, no estudo, eu vi um dado importantíssimo, que nessa janela 1040, há dois terços, nós estamos na lição, dois terços da população mundial está aqui nessa janela 1040. Tem um número exato, 5 bilhões, 276 milhões, 212 mil e 579 pessoas, hoje, dados atuais, que vivem aqui na janela 1040. 1040, dois terços da população mundial. Nós devemos orar. Missões e a igreja perseguida, foi a lição da última semana. E agora, o modelo de missões da igreja de Antioquia. Por que eu falei dessa janela 1040? De novo, eu vou falar que o pastor Grimaldo esteve conosco, falou das dificuldades. E quando a gente fala números, professor, parece que amplia a nossa visão com relação à necessidade urgente da pregação do evangelho, da preparação para chegar nesse lugar. E o que a gente vai estudar nessa lição de hoje foi exatamente como o Espírito Santo viu esses dois homens, Paulo e Barnabé, e como o Espírito Santo preparou eles para esse momento de serem enviados pela igreja de Antioquia. O que eu quero falar é exatamente isso. Nós vamos tratar disso nessa lição hoje. principalmente a figura de Barnabé era um desses mestres da igreja e desenvolveu um trabalho missionário importante porque quando ele começou esse trabalho, quando ele foi comissionado pela igreja a fazer um tipo de supervisão da pregação do evangelho ali, ele foi muito usado por Deus e foi cheio do Espírito Santo para isso, de perceber o agir de Deus pelo seu Espírito nesse trabalho missionário, no desenvolvimento da missão ali naquela região. E assim, como os judeus tinham primazia no começo da pregação do evangelho, até que Pedro teve aquela visão, aquele chamado, e entendeu que o evangelho deveria ir aos gentios também, até então a pregação era exclusivamente, quase que 100% voltada para os judeus. E assim, tinha que ser Barnabé a escolha, foi uma escolha direcionada pelo Espírito, isso está claro no texto, a partir de Atos 13 em diante aí, mas a igreja foi sensível ao direcionamento do Espírito e em escolher Barnabé para isso, porque ele não teve essas barreiras que a religião costuma impor. E assim, a novidade de gentios recebendo o evangelho, sendo cheios do Espírito Santo, fluindo no Espírito, que causaria estranheza em religiosos antigos, para Barnabé causou, redundou em glória para Deus e ele louvou ao Senhor por isso e ele entendeu o agir do Espírito e fluiu junto com essa igreja que estava nascendo, mesmo num lugar como Antioquia, um lugar tão diverso. Bom, professor, você mexeu num ponto aí que nós vamos falar aqui na introdução e depois o capítulo primeiro. Deixa eu só dar uma síntese aqui do que será a palavra-chave da nossa lição e modelo. Nós vamos falar da introdução e o capítulo primeiro que nós vamos tratar nesse bloco agora, a igreja de Antioquia, natureza e características. Antioquia da Síria, nós vamos falar da localização geográfica dessa igreja, a igreja em Antioquia e uma obra de leigos. É o primeiro bloco aqui. E a sinopse do capítulo primeiro é o seguinte, a igreja de Antioquia foi fundada por leigos e, consequentemente, por cristãos gentílicos. Você tocou num ponto muito importante aí sobre a religiosidade versus missões ou versus pregação do Evangelho ou versus qualquer outra coisa que se diz respeito a Cristo. é muita superficialidade dos religiosos, muita resistência e muito paradigma que precisa ser quebrado quando se fala da pregação do Evangelho. A cultura, o modus vivendi, o modus operandi, o habitat, tudo isso aí são coisas que precisam ser levadas a sério e que muitas das vezes a religiosidade impede a pregação genuína do Evangelho. Com o Barnabé não aconteceu isso, né? Muita religiosidade acaba se tornando barreira para que o Evangelho avance, para que a verdade avance. E aí, estar livre dessas barreiras, se libertar dessas algemas, dessas barreiras, dá ao missionário uma vantagem imensa no avanço da pregação do Evangelho. Porque, uma vez, não estando preso a essas questões humanas de religião, o missionário está livre para fluir no Espírito e fazer o que o Espírito de Deus quer que ele faça. A gente não está falando de rebelião contra autoridades, nada disso. Mas, um missionário precisa estar livre para fluir no Espírito. Ele precisa prestar contas a quem o enviou. isso é óbvio, nós já dissemos aqui tantas vezes, mas não é disso que eu estou falando. Nós estamos falando da pregação da verdade com liberdade para isso, liberdade para falar o que precisa ser falado, para fazer o que precisa ser feito. E aí, se a gente puder ilustrar, por exemplo, o missionário Grimaldo esteve conosco na lição passada, em lições passadas, foi na 10. Na lição 10. Então, aliás, ele precisa voltar mais vezes, você viu a quantidade de views que deu. Muito bom. Então, ele falava de algumas dificuldades que ele mesmo enfrentou no campo, e que, assim, se ele tivesse essas barreiras religiosas, ele não conseguiria avançar como avançou. Então, isso é uma realidade que todo missionário enfrenta. Ele precisa estar imerso na cultura do lugar onde ele está inserido, ele precisa conhecer todas as nuances dessa cultura, e até das religiões que existem ali, para ele comunicar com mais eficácia a verdade do Evangelho. Bom, eu vou dar um exemplo claro aqui que aconteceu comigo há pouco tempo. Eu estava dando aula em um determinado lugar, não vou falar por uma questão de ética, e no meio da aula eu desafiei os alunos a apresentar um projeto missionário. Fazer a parte da pedagogia, ou faz parte da pedagogia, do que se diz respeito à matéria que eu estava lecionando, e eu falei com ele assim, quem tem coragem de fazer um projeto, ou de compartilhar um projeto, um sonho, no que se diz respeito à gestão e à parte de de missões. E o aluno falou assim, pastor, se eu for falar o que eu penso, alguns não vão acreditar, e boa parte, ou mais da metade da igreja não vai apoiar. E eu fiquei curioso porque depois eu chamei no particular, eu estou falando isso porque me permitiu que falasse, só não vou citar a nona. E ele falou comigo assim, na nossa cidade, por exemplo, é uma cidade que tem muitos meninos que ficam para as ruas afora e precisam da necessidade ou da prática de um esporte. Qual que era a minha ideia? Criar uma escolinha, chamar esses meninos para um esporte e dentro desse contexto esporte, mostrar o lado bom do evangelho para eles, mostrar a mudança de vida que eles podem ter. E na hora, acendeu aquela luz assim, e eu lembrei do pastor Adilso que está no Camboja, Adilso mesmo, Adilso Júnior. Adilso Júnior é justamente isso que ele faz lá, professor? Ele é preparador físico, educador físico e ele desenvolve um trabalho por onde ele passa de escolinhas. Ele esteve na Etiópia, esteve em outros países e hoje ele está no Camboja. E assim, é um trabalho extraordinário porque crianças têm que brincar, crianças têm que interagir com outras crianças e assim, você vê crianças ociosas na rua, elas vão ser aliciadas por gente mal intencionada. Então, por que não levar algo bom como a prática de um esporte para essas crianças? Mas aí, se você vive um contexto religioso, de uma religiosidade engessada, onde coisas como futebol e pecado são ditas o tempo todo, isso aí vai dificultar o avanço do evangelho porque é uma coisa que é boa para aquelas pessoas, para aquela sociedade, vai trazer crescimento, vai trazer evolução, porque o esporte traz isso, qualquer tipo de esporte. e assim, vai ser uma porta para a pregação do evangelho também, além de trazer um monte de benefícios para aquelas pessoas, vai trazer um maior ainda que é o espiritual, vai ter um devocional antes de bater a bola, antes de bater bola, vai ter um momento de oração, algo assim, o missionário tem lá suas estratégias, então, por que não? pensando nisso aí, professor, que a gente começou a lição falando de Barnabé, que não teve esse problema de resistência religiosa e o Espírito Santo sabe escolher, eu sempre falo isso, que o Espírito Santo não erra a cabeça de ninguém, o Espírito Santo não erra a vida de ninguém, não erra o coração de ninguém, ele sabe quem que está escolhendo, ele é Deus. A gente não sabe como ele falou, mas está escrito que ele falou para a igreja, a Partaime, a Barnabé e a Saulo, então, foi uma palavra muito clara para a igreja, ele falou, deu visão a um, revelação a outro, ele usou alguém em profecia, não sabemos, mas que ele falou, a igreja ele falou, que foi claro, e a gente tem, assim, razões para acreditar que ele não parou de fazer isso. De forma alguma, de forma alguma. Então, vamos lá, professor, deixa eu ler três tópicos aqui dentro desse capítulo primeiro, que tem tudo a ver aqui com o que nós estamos falando, dessa resistência, a palavra-chave, já que é modelo, está na hora de a gente repensar sobre isso, vamos lá, capítulo primeiro, Antioquia da Síria, Antioquia da Síria era conhecida como a Rainha do Oriente, a cidade tinha uma população estimada de 500 mil habitantes, Antioquia era constituída de diversas nacionalidades, e por isso, dizia-se ser possível conhecer os costumes do mundo inteiro, pela mistura de povos que frequentavam suas praças. Isso já é algo sensacional para a pregação do Evangelho e da preparação. Ponto dois, a igreja Antioquia, após a perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, que fez os membros da igreja de Jerusalém se dispersarem para a Judéia e São Maria, o Espírito Santo dirigiu os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra, chegando portanto à Antioquia da Síria, e a gente vê isso em Atos 11, versos 22 e 23. Nessa cidade, após uma série de conversões, ocorreu a fundação da primeira igreja gentílica, Atos 11 e 26. A igreja tornou-se o centro da obra missionária de Paulo, o apóstolo dos gentios. É importante ressaltar que havia apenas duas cidades mais importantes do que a Antioquia da Síria, que era Roma e Alexandria. Então, a gente vê aí, a importância de Alexandria no contexto teológico, no contexto, vamos dizer assim, de conhecimento de sabedoria, a importância de Roma com as legiões da proliferação linguística e a cultural também, e vemos a importância da igreja de Antioquia. E uma igreja ou uma obra de leigos, não foram os apóstolos ou os obreiros, mas os leigos, os discípulos e os crentes em geral, outrora dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, que anunciaram o evangelho aos gentios e consequentemente fundaram a igreja em Antioquia. Por causa do anúncio do evangelho, a mão do Senhor estava sobre os crentes dispersos em Antioquia, o que fez com que muita gente se convertesse a Cristo. Bom, lendo essa lição e estudando, professor, eu lembrei de uma cidade aqui no Brasil, eu tive a oportunidade de conhecer lá em 2006, 2007, e trabalhei oito anos nessa cidade lá que é a Feira de Santana. Feira de Santana é um eixo, é igual realiza para nós aqui, é um eixo. Qualquer um que vai para o Nordeste, você tem que passar, se você vai descer mais lá para o Nordeste mesmo, para o Norte mesmo do país, você tem que passar para a Feira de Santana, é um eixo. A 116, a 324, a 242, tudo encontra ali, ligando o oeste da Bahia, ligando o sul, ligando a Salvador e indo para o norte, Petrolina, e vai subindo, até chegar lá em Mossoró, vamos falar assim, lá em cima, na ponta do norte mesmo. A Feira de Santana hoje é uma das maiores cidades da Bahia, está entre as três maiores. Enquanto falava de Antioquia da Síria, nós estamos falando há quanto tempo? Há dois mil anos. Uma cidade há dois mil anos atrás que tinha hoje a população que Feira de Santana tem. Então, olha a importância de uma, vamos falar assim, uma mega cidade e com costumes diferentes, com pessoas diferentes, com, vamos falar assim, com tudo diferente. Olha que lugar propício para a pregação do Evangelho ao Gentil. O nosso comentário aí traz meio milhão de pessoas, meio milhão de habitantes. Assim, a gente vai ver outros comentários, a gente vê José, o chama de a Rainha do Oriente. Ele coloca ela entre as três maiores cidades do Império da época. Ele escreveu bem recente, bem próxima ao que Lucas está escrevendo aí. e ele fala porque tinha Roma, que era a capital do Império, Alexandria e Antioquia. Alexandria estava no Egito, né? É. Então, ela está entre as três tops. E, assim, grandes figuras, eruditos da igreja, congregaram na igreja de Antioquia e alguns foram até bispos, como João Crisóstomo, por exemplo, um dos pais da igreja. e Crisóstomo mesmo diz que na época dele tinha cerca de oitocentos mil habitantes. Oitocentos mil, já está quase chegando a um milhão, né? Então, era uma cidade, era uma megalópole, era uma metrópole para aqueles tempos, e, assim, era uma cidade de muita gente bem sucedida, pelo menos economicamente falando, porque, assim, um romano se aposentava, aí, assim, o primeiro destino da lista de desejos de um aposentado daquela época era Antioquia, não vou aposentar, vou para Antioquia. E aí, o romano ia para lá, e lá tinha muitos atrativos culturais, teatros, bibliotecas, e coisas assim, muitos atrativos, esporte, tinha as famosas corridas lá, onde se apostavam em corredores, em cavalos, corridas de cavalo também, então, era um lugar onde a cultura era muito diversa, porque vinha gente de todo lugar do império, para morar ali, ou na aposentadoria, ou antes disso, então, tinha gente de todo lugar, então, tinha gente, tinha cultura de todo tipo, e aí, o evangelho também chegou lá, e isso foi muito bom, porque o evangelho acabou influenciando essas culturas, que nem todas tinham coisas muito positivas para apresentar, e o evangelho acabou influenciando essas culturas, trazendo mais vida para essas culturas, tornando-as mais ricas ainda. É uma cidade aqui, no nosso estado de Minas, que me faz lembrar isso também, é Montes Claros, é uma cidade mais ou menos aí, hoje aí, na casa dos 300, há 400 mil habitantes, não mais, muito mais, quase 600 mil habitantes, e a população circulante de Montes Claros é enorme. O que eu entendo de Flávio José, foi que ele escreveu bem próximo aqui de Lucas, bem nesse tempo aí, e um detalhe, professor, a estimativa aí, tem que contar essa população circulante, de lugares vizinhos que circulavam diariamente nessa cidade. O que eu quero ressaltar aqui, professor, é a importância da cultura, a importância da população, vamos dizer assim, desse ambiente místico e misto para a pregação do evangelho, é muito propício para isso. As resistências são menores, as religiosidades, entre aspas, são menores, e a eficácia da pregação com o poder de Deus, ela é muito grande, muito grande. Dá uma segurada aí, professor, porque nós temos muita coisa para falar nessa lição e quem está em casa já percebeu a riqueza que é essa lição, né? Se aqui no tempo limitado está assim, agora imagina presencialmente, professor, é um convite para o nosso povo aí. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa, que é a lição de número 12. Não sai daí, voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E Barnabé, eles retornam da viagem, volta para a Antioquia da Síria, presta relatório aos irmãos, aos líderes dessa igreja E sobem para Jerusalém para prestar relatório a Pedro e Tiago, que eram os dois pastores da igreja na época E entraram ali em um dos dilemas, vamos falar assim da religiosidade, de novo a gente fala nesse tema Que foi o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, que se discutiu sobre se os gentios iam se circuncidar ou não Olha o empecilho que estava causando a pregação do Evangelho Isso não foi empecilho para Paulo, muito menos para Barnabé Quando eu falo não foi para Paulo e muito menos para Barnabé, é porque Paulo era um judeu Mas já estava ciente da obra que Deus o tinha chamado E para Barnabé não era empecilho mesmo Porque vivia numa região diferente, numa cultura diferente E já sabia tudo o que precisava saber E era crente, viu professor? Nós estamos falando de viver numa cultura difícil, mas era crente Nosso capítulo segundo aí, professor, antes de você falar Uma igreja missionária em ação Nós não vamos ler por questão de tempo, mas vamos citar Havia alguns profetas e doutores, é o ponto um Ponto dois, uma liderança servidora E o ponto três, a part-time, a Barnabé e a Saulo Professor, uma coisa da sinopse aqui do capítulo segundo Profetas e doutores constituíam uma liderança servidora Estabelecida sem barreiras raciais ou espirituais Uma igreja missionária em ação Eu gostei demais desse tema aqui do capítulo segundo Eu acho interessante aí nesse ponto A intenção dessa lição aqui é apresentar um modelo de igreja missionária E assim, logo no começo a gente vê Jerusalém enviando esses homens para lá A gente vê, o senhor já falou aí, é ali que é onde encerra a segunda viagem missionária de Paulo E assim, a gente vê Barnabé sendo direcionado para lá E eu olho a postura de Barnabé, eu acho sempre muito interessante Ele era um homem cheio do Espírito Santo E quando ele viu o mover do Espírito entre os gentios, ele se alegrou E na sua alegria ele exortou a todos a permanecerem firmes na fé Então ele trouxe encorajamento para aquela igreja E aí você olha, numa contrapartida, uma outra parte da igreja Dizendo, não, não pode ser assim Eles estão crentes, legal, mas agora para eles ficarem crentes, menos crentes Mais crentes ainda, vão passar por esse ritual aqui Esse outro negocinho E assim, a intenção talvez fosse dizê-lo ou algo assim Mas estava atrapalhando E foi bom que teve esse concílio E homens de Deus, direcionados por Deus Perceberam o agir de Deus e acataram a vontade de Deus E se livraram dessas barreiras de religiosidade Então o modelo missionário ideal é um modelo Como o que acontece nessa primeira igreja aí Na Antioquia Pessoas que são sensíveis à voz de Deus E além de sensíveis, se alegram com o resultado E além disso, encorajam as pessoas Independente da prática religiosa Independente de como aquelas pessoas estão se comportando Se elas estão recebendo o mover de Deus Se elas estão recebendo o dom de Deus Que é o Espírito Santo Isso é motivo de alegria E elas precisam ser encorajadas A permanecerem nesse caminho Que as levou a esse mover do Espírito O reflexo disso aí nós vamos ver em Atos 15 Atos 13 e 14 Paulo e Barnabé é comissionado pelo Espírito Santo E sai ao campo E Atos 15 ele traz o relatório E apresenta tanto aos líderes da igreja em Antioquia E também aos líderes da igreja em Jerusalém E a gente vê como o Espírito Santo tratou com os gentios ali em Atos 15 Quem tiver alguma dúvida, alguma curiosidade Leia Atos 13, 14 e 15 Esse escrito de Lucas é sensacional Professor, nessa igreja que era uma igreja missionária Que estava em atividade Havia profetas e doutores Isso ajuda demais, fortalece muito o vínculo na igreja, né professor? É claro, você vê em Atos 11 mesmo Quando a gente fala dessa postura de Barnabé É 11, 23 Que ele demonstra essa alegria toda Pelo agir do Espírito naquela igreja E você vê Depois, em próprio Atos 11 Você vê que Barnabé teve dificuldades E ele foi humilde o suficiente Para reconhecer que precisava de ajuda E ele viajou 200 quilômetros Para buscar essa ajuda E ele encontrou um erudito Que é Paulo E ele Ele junto com Paulo Foram separados para isso E comissionados de forma mais direcionada E aí a gente vai para esses Para os capítulos seguintes Datos 13, 14 Essa postura de reconhecer que não dá para fazer tudo sozinho Eu não tenho tanta capacidade assim Ah, o Espírito me levantou, me chamou Mas eu não consigo fazer sozinho E eu preciso Quanta humildade alguém precisa Para reconhecer que há pessoas que sabem mais Há pessoas que conhecem mais Há pessoas que são mais capazes do que eu E Quanta mais humildade ainda precisa Para a pessoa chegar a essas pessoas E pedir ajuda Então Um modelo ideal de missões Além de ser sensível à voz do Espírito Obediente ao direcionamento do Espírito E se alegrar com o que Deus está fazendo É preciso reconhecer as próprias limitações E buscar ajuda Um modelo missionário de sucesso Vai começar por aí É verdade Uma liderança servidora, professor Uma coisa que destaca muito aqui Que a gente vê Se a liderança não estiver à frente E se a liderança não for a primeira a servir A igreja também não vai aprender o que é serviço A liderança precisa estar Assim como ela é a liderança da igreja Ela precisa ser a primeira a estar servindo Precisa estar no campo Precisa estar servindo Há pessoas que são movidas por motivos Tem pessoas que são movidas por motivação interna Por vontade de fazer E aí cada motivação é de um jeito Mas há pessoas que são movidas por motivos que elas veem fora delas Há pessoas que trabalham assim E assim Nesse sentido Uma liderança servidora Uma liderança que diz Vamos fazer em vez de façam É muito inspiradora Vai inspirar muito mais pessoas Vai mover muito mais pessoas A fazer A servir Do que uma liderança Que simplesmente determina Para que as coisas aconteçam Então nós vemos aí duas coisas Havia profetas e doutores nessa igreja Eu estou vendo aqui O nosso tempo central Direitinho aqui desse quesito aqui A liderança servidora E o Espírito Santo Vendo essa igreja Que tinha profetas e doutores Que tinha uma liderança servidora Falou com essa igreja A Partime A Saulo e a Barnabé Ou a Barnabé e a Saulo Para a obra que eu os tenho chamado Olha a importância professor De um bom ensino A importância da profecia no meio da igreja A importância do serviço cristão na igreja A importância da dedicação dessa igreja Em ouvir o Espírito Santo E obedecer Não vai ter erro nisso aqui professor Hoje Muita gente na igreja está Quando há um agir do Espírito mais Mais visível Digamos assim Eu queria usar outra palavra Mas O nosso público é bem diverso Eu preciso falar assim Então Há pessoas que se assustam Infelizmente Mesmo nós Assembleia de Deus Na igreja pentecostal Pentecostal raiz Quando há um mover do Espírito mais visível Há pessoas que se assustam no nosso meio Eu vi isso bem recentemente Pessoas assustadas Porque Alguém está muito alegre Com o agir do Espírito Tem um Barnabé aqui no meio E aí tem gente assustada Tem gente achando graça Tem gente saindo de perto Reclamando Tipo Não conheço Não quero estar perto disso aí E assim Eu não sei o que dizer De algo assim É lamentável Se tem que dizer alguma coisa É triste Porque a gente está perdendo a identidade Eu digo como assembleano Desde que eu me entendo por gente Eu sou assembleano E pretendo ser até Jesus voltar E assim O mover do Espírito Não era para nos assustar Se nós estamos assustados É porque a gente já desaprendeu algumas coisas A gente já esqueceu de algumas coisas E assim Isso não aconteceu aí Barnabé está alegre Exorta as pessoas a ficarem firmes Busca companheiro para ajudar E assim Reconhece Reconhece o valor das pessoas que estão perto E essa igreja Abraça isso Com muita alegria O senhor fala Que lembra do tempo central É claro É a realidade que a gente vive Nós temos tantos mestres E assim Eu vivi 20 anos fora daqui Em outro estado E todo ano vim aqui Fazia questão de passar Virado de ano Cultos de Natal Era sempre Final de ano Todo ano era Normal isso E assim Voltava encantado Voltava encantado Com os mestres que tem aqui João de Deus José Deque O pastor Correia Esse monte de mestres Num lugar só Olha como que a gente é rico E assim Se a gente não reconhecer Essas coisas Perto de nós A gente não valorizar isso O prejudicado na história Sou eu Porque eu podia estar Sugando Em bom sentido Mais da sabedoria Do João de Deus Mais da sabedoria Do José Deque E no entanto Estou olhando assim Meio de longe E assim A gente podia aprender muito Com esses homens E se a gente tivesse Essa postura aí De Barnabé Essa postura da igreja Que acatou A voz de Deus A igreja só tem a crescer Quando a igreja É movida Deixa-se direcionar Pelo Espírito de Deus Ela só tem a crescer A evoluir E se ela ficar alheia Ao que Deus está comunicando O caminho inverso É verdadeiro Professor Só para a gente encerrar Aqui a nossa lição Nosso tempo já está Mandando a gente parar O serviço de missões E a gente fecha aqui O início das missões cristãs Tudo isso na igreja de Antioquia O roteiro da viagem As atividades missionárias A gente vê isso em Atos 13 e 14 E depois a prestação de contas Que é em Atos capítulo 15 Mas eu quero voltar aqui Um ponto aqui Sobre essa liderança servidora Eu até falo dessa liderança mística também Mista, professor Olha que interessante Barnabé era um consolador misericordioso Simeão Era um negro Era africano Tudo isso os líderes da igreja Lúcio era um sirineu Também africano Vai vendo aí Manahem Era irmão de criação de Herodes O tetrarca O que matou João Batista Saulo era um fariseu E ex-perseguidor da igreja Você já imaginou a liderança dessa igreja? E como eles se converteram E se entregaram ao Senhor Jesus E o que Deus fez através dessa liderança E da liderança para o mundo? É Só esse time aí Um cara foi irmão de Leite De Herodes Que perseguiu os cristãos Matou João Batista Tiago Pois é O outro O outro é Um dos caras mais temidos Na igreja primitiva Porque tinha carta Para perseguir os crentes E consentiu na morte de Estevão Mas Todos eram pessoas eminentes Pessoas de destaque na sociedade Esse Simão Tem uma tradição muito forte A gente não pode dizer Com certeza Mas tem uma tradição Que é aquele mesmo Que carregou a cruz Tradição E aí Até chamar de negro Então Vem dessa mesma região Aí se liga o nome A pessoa Embora a gente não possa dizer com certeza Então são pessoas De destaque Pessoas importantes Para a história Importantes Na história do cristianismo Na história da igreja E assim Todas trabalhando juntas Para o avanço do evangelho E usando essas estratégias Eles começaram pregando Em lugares onde O evangelho nem era permitido Onde ninguém nem conhecia O nome de Jesus E foram avançando De cidades em cidades Desenvolveram estratégias Que são usadas até hoje Na missiologia E assim Tiveram lá Suas desavenças Em algum momento Mas Sempre alinharam Com o propósito De levar o evangelho Adiante E são coisas relevantes Não é professor? Irrelevantes Para o que a igreja fez O interessante Que eu quis voltar A essa liderança aqui É que de uma igreja Cheia de ex Começou o trabalho De missões Alcançaram o mundo Da sua época E prestaram conta Do que fizeram Só é isso Você vê que Até o capítulo 11 12 De Atos Você vê Todo um destaque Para Pedro E depois Depois do 14 Em diante Você só ouve falar Desses homens De Paulo Partiu daqui O que eu quero dizer Com isso Fechar a nossa lição Professor O Espírito Santo Ainda controla a igreja Ele é o dono da igreja Para assistir a escrever Um livro muito bom A gente sempre dá Algumas dicas de livro O Deus esquecido Eu acho que a gente precisa Todo cristão Deveria ler esse livro E como o Espírito Santo Controla Como ele é Deus E como ele faz O que ele quer Quem sabe ele quer Fazer isso na nossa igreja De novo Professor O que nós precisamos fazer Ceder ao Espírito Santo Se até em comunidades Não pentecostais Onde há uma boa teologia Se busca a vontade de Deus Busca-se a revelação do Espírito Para fazer Imagina a gente que fala Que é pentecostal A gente precisa estar Na direção do Espírito Precisa ouvir Ser mais sensível A voz do Espírito É necessário ser, professor É necessário Obrigado, professor Por hoje, tá? Amém Ficamos aqui com mais essa lição Te agradecemos pela companhia E te fazemos um convite Venha participar conosco Presencialmente Do estudo dessas lições Geralmente acontece aos domingos De 8 às 10 da manhã Deus te abençoe Deus te guarde E até o nosso próximo Encontro com mais uma lição Até lá Tchau, tchau